Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proquica e hoje vai ser o dia super legal! É isso aí! A Proquica vai falar sobre parlendas! É isso mesmo! Por acaso, vocês sabem o que são parlendas? Só escutaram alguma por aí? Hoje, vocês querem aprender e conhecer essas parlendas? Hoje, a Proquica vai falar sobre uma parlenda! É isso aí! Vamos conhecer juntinhos? Então, prestem atenção, hein? Vamos lá! 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. Nossa, que divertido! Vocês querem de novo? Sim! Então, vamos lá, hein? De novo! Prestem atenção! 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. Nossa, que legal! Eu adorei! De verdade! Vocês gostaram de aprender e conhecer essa parlenda? Eu adorei! E deixei uma surpresa pra vocês! É isso aí! A Proquica preparou uma atividade! É isso mesmo! Chame o responsável para baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E se divirta com toda a sua família! Um super beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho